Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de... Eu ia falar nosso mundinho de novo, de SkyBlock! Galera, é o seguinte, mano, ó, hoje no SkyBlock eu quero fazer muita coisa. Eu andei dando uma lida nos comentários de vocês e vocês comentaram muita coisa interessante. Bom, a primeira é que eu já vou quebrar esse negócio aqui, vai. Será que eu quebrei isso? Dropa, nossa, beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, eu vou quebrar nossos bonsai aqui já que nem louco. Eu já vou vir aqui e eu vou ver como que faz aqui, ó, um mudem hopper, um baú, tá bom. Ó, então eu já vou vir aqui, ó, vou... Cadê a minha madeira? Aqui. Vou fazer dois baús, não, fazer três... Tá, quantos baús eu fiz? Vou fazer quatro baús, vou pegar dois, vou colocar aqui. Eu preciso de mais madeira, né? E vou fazer dois hoppers de madeira. Whopper. Legal, é legal que tem umas coisas assim mais simples assim no modpack. Enfim, colocar um baú aqui, um baú aqui, vou colocar ele aqui e um outro... Nossa, mas é bonito esse hopper, né? Enfim, vamos colocar os nossos bonsais aqui, gente. Um aqui e um outro aqui. Colocar as terras neles e colocar uma sapling... Vamos colocar de areia e uma de clay por enquanto, ó. Uma de areia e uma de clay. Bom, pelo que vocês me falaram, quando crescer, ele vai ser automaticamente coletado e vai vir pro baú. Vamos ver então agora. Ah, ele não coletou não, ele cresceu aqui, mas não coletou. Ah, eu achei que ia coletar. Tá, então... Ah, não funcionou como eu queria, infelizmente, né? Mas tudo bem, não tem problema. Bom, vamos deixar aqui por enquanto e depois vamos ver de outro jeito de arrumar isso. Por agora, eu também descobri que a gente pode fazer água. Mas antes, eu queria fazer também uma árvore de ossos. Tem como, acredita? Então, ó, Boris Sapling. Vamos ver como que faz uma árvore de osso. Eu coloco como? Ah, aprendi! Ó, eu tenho que colocar gravel no caldeirão. Tá bom. Eu acho que aqui tem um caldeirão, beleza. Cadê minhas gravel? Eu tenho alguma gravel já? Eu posso craftar gravel? Ah, ok. A gente tem que fazer a árvore de gravel antes. Então, pra fazê-la, precisa do quê? De gravel a corne, que se faz como? Tá, coloca de pedra no crushing tub. Ok, tá bom. A gente tem de pedra aqui? Tem quatro de pedra, né? Tá, a gente coloca ele aqui então e começa a pular. Vamos ver se foi? Fez três de gravel. Dá pra pular mais uma então? Ah, tá aqui, beleza. Tá, eu preciso de mais coisinha. Eu preciso de mais a corne de pedra então. Eu tenho mais algum? Tá, eu não tenho mais nenhum. É bom eu tentar manter uma produção de pedra, né? Então, pelo jeito. Tá, sapling de pedra tá aqui. Eu vou tirar essa daqui e colocar essa aqui. Não, tira. O que que eu fiz? Volta pra cá. Ah, tá, beleza. Ó, ó, ó. Gente, se eu segurar o shift e clicar com o direito, eu consigo pegar as coisas. Então, eu vou colocar esse aqui. Por enquanto, eu vou quebrar esse software que eu não tô usando. Pegar, shift e clica aqui, coloca aqui. Vou pegar esse baú. Eu quero colocar ele aqui. Foi? Foi. E pegar esse outro baú e colocar ele aqui também. Porque daí vai ficar maior ainda o espaço da nossa crafting table pegando itens. Isso vai ser bom. Ah, não. Ela só pega... Ah, entendi. Ela não pega daqui. Então, deixa eu quebrar isso daqui. Bom, de qualquer forma, a gente tem que plantar um pouco de pedra. Então, vamos plantar, vai. Como que eu tiro? Tinha um jeito de tirar que eu lembro. Ah, tem que ficar clicando com o direito. Tá bom, consegui. Bom, eu vou colocar essas duas aqui de pedra, que a gente precisa de pedra agora. Ah, é, né? Eu nem falei. Vocês estão gostando da série de Skyblock? Eu ainda não sei se vocês estão gostando ou não. Então, comentem aí se vocês querem mais episódios. Porque eu quero muito fazer um canto com animaizinhos aqui. Ver se consigo colocar nome deles aqui. Vocês escolhem os nomes. Então, eu preciso que vocês comentem se vocês estão gostando dessa série, tá bom? É muito importante. E também, deixa o seu like. Eu também... Eu queria tentar bater 3 mil likes nesse episódio. Será que vocês conseguem? Vamos tentar? Terminei de conectar um pouco de árvore. Eu peguei mais 5 acornos de pedra. Vamos dar uma puladinha aqui. Plum, 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 plum. Foi. 9. Temos 9. Como que faz, então, a gravel? Coloca uma de pedra no meio? Ah, então é fácil. Pega uma de pedra aqui. Vem aqui. Pim, plum, plum, plum. Coloquei errado. Pim, plum. Coloquei errado também. Plac. Pronto. Temos aqui uma sapling de gravel. Vamos plantar ela manualmente que eu quero ver como que ela é. Vai. Chip, 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 chip. Foi. Vamos lá. Como que era mesmo? Segura aspas e clica. É assim mesmo. Beleza. E segura aspas e clica aqui também? Beleza. Legal a árvore. Legal. Drop a flint. Isso é bom. Isso pode ser útil. Pra quê? Eu não sei. Mas pode. Vou plantar de novo. Gostei. Eu percebi que plantar a árvore manualmente é bem melhor do que nos bonsai, né? Mas é que o bonsai é mais prático, né? Mas aqui, ó, aspas clica Aspas clica, e olha, já temos 20 saplings, é, nossa, é muito Melhor, bom, de qualquer forma Eu quero fazer a nossa sapling de osso Vamos ver como que faz agora, bone S, ó, a bone sapling A gente precisa como? A gente precisa de bone meal Pra fazer bone meal, a gente tem que colocar Uma gravel no caldeirão, vamos ver se a gente já pode Craftar uma gravel, uh, já, tá Pega a gravel aqui e bota ela aqui no caldeirão É isso? Não, aqui Tá, não foi, vamos descobrir porque não foi Eu tava dando uma olhada aqui, e tem que ter um pouquinho De água aqui, então Eu tenho uma possível solução Vamos ver se vai dar, tá falando que tem que ter Pelo menos um potinho de água Eu não sei como consegue água, mas Eu sei que, ah, pera, a gente tem água aqui Eu esqueci, eu nem lembro como que a gente Fez água, de verdade, eu sou muito esquecido pra coisa assim Gente, eu nem imagino como a gente fez água Eu ia me dar todo o trabalho de fazer água Mas tá bom, clica aqui, e agora bota aqui É isso? É, foi, nossa, três bone meal Então vai precisar de mais, né, tem que fazer mais gravel Tá, então cadê gravel sapling? Aqui, vamos plantar mais gravel Nossa, vai ser muito fácil Eu esqueci que a gente tinha feito água Nossa, eu tô tão feliz agora, sério Tá, eu acho que eu já tenho o suficiente pra fazer um pouquinho mais de gravel, né Vamos dar uma olhada aqui Ó, deu pra fazer três, beleza Ó, eu vou botar um flint aqui Tá, tá, beleza Temos doze bone meal Será que dá pra gravitar a nossa sapling já de areia? Não, é de osso Deu, beleza Nossa, a gente tá evoluindo bem rápido, né, gente Eu tô passando disso Foi, tá Aspas clica E, aspas clica Deixa eu ver Quantas saplings deu Ah, deu sete, tamo bem já Clica, clica Tá, de qualquer forma Eu tava dando uma olhada aqui Eu tava me irritando com aqueles baúzinhos E eu deixei tudo num baú grande Eu queria que tivesse algum mod pra organizar Mas ainda não tem Só futuramente a gente pode fazer o do Applied Energetics Mas ainda é muito distante pra gente Tem muito item que eu nem sei como consegue Tipo, como que eu consigo isso? Nem consegui um Flix Dust que consegue como? Eu não sei como que consegue isso Não faz nem sentido pra mim algum jeito de conseguir isso Então eu vou ter que deixar pro futuro Enfim, por agora Nossa, eu tenho muita Cabo Stone Eu esqueci disso Nossa, ainda bem Por agora, eu queria fazer a seguinte coisa Eu queria conseguir grama pra colocar nas nossas terras Então eu quero colocar aqui, ó Grass E eu quero ver como que se consegue ela Beleza Pra conseguir grama Aparentemente A gente tem que Tá vazio aqui? Tá Eu tenho o Dirt Aqui, Dirt Sapling Não tava achando Eu tenho que colocar essas duas Dirt Saplings Crescer elas Coletá-las Beleza Guarda aqui os lucros, né Aqui eu venho E eu crafto o Dirt Aqui Duas Não, vai ter que fazer mais Então calma Vamos fazer mais Se tudo der certo Conforme o tutorial de um segundo que eu olhei Que foi o Ayla Fiquei com preguiça de ver tudo Era pro... Ah, tá, lembrei Tá, eu tenho que pegar o nosso balde aqui Eu tenho que botar um balde de água aqui no caldeirão Dar um girinho Só porque é legal Uma Duas Três Quatro Ah não, só vai uma Beleza E agora eu venho com as minhas folhas Qual folha eu tenho mais? A de pedra, né Que é a coisa que eu mais mexo Então eu vou colocar a folha de pedra Ah, já foi Olha aqui, quatro terras Beleza, tá Bom, eu dei uma organizada aqui nas minhas Saplings E aparentemente Uma que eu acho que vai ser útil Vai ser a de osso Porque ela pode ajudar em muitas coisas Desde crescer a árvore Até outras coisas que eu não sei ainda Mas eu quero fazer dela Porém, eu acho que seria idiota fazer só dela Então eu vou fazer uma dela E uma de areia Vamos ver aqui Foi? Tá E pra quem não sabe Vamos fazer a de areia Por exemplo Sand Ó, a gente vê aqui na sapling dela Clica em bonsai Quando eu coloco ela no bonsai Na grama Ela tem chances maiores De dropar essas coisas aqui Ó, e eu tava dando uma olhada aqui no bonsai Tem muitas coisas que dá pra plantar E tem algumas coisas que são bem legais Tipo, essa apple sapling Ela dropa maçã Eu queria muito ela A gente vai ver como que faz ela daqui a pouco, ok? Sem falar essa roxa aqui Que parece super legal Eu também Tem essa aqui que é colorida Caraca, é uma árvore colorida, gente Meu Deus do céu Ó, tem uma aqui que eu dropa quartzo também Uma que eu dropa blaze powder E glowstone também, né? Pelo jeito Ó, tem de lápis lazuli também Enfim, tem vários tipos Uma que eu me interessei foi essa aqui de apple Vamos ver como que faz ela Cadê aqui, ó? Apple sapling Tá, se eu conseguir uma maçã E eu quebrar ela Tem gente de dropar isso Bom, o jeito mais fácil de eu conseguir maçã É com uma árvore de oaki quebrando Só que eu não tenho como fazer ela Então vamos fazer o seguinte Clicar aqui, apertar R Tem um jeito de eu fazer maçã Com esse mod aqui Eu nem sei como que consegue esse item E com a árvore de oaki Mas eu não tenho árvore de oaki Então como que eu faço ela? R Ah, olha aqui Se a gente colocar uma sapling de dirt aqui Ela vira de oaki Vamos tentar fazer isso então Aqui tem água? Não, ó, ó Tão aprendendo, tão aprendendo, galera Tão aprendendo, galera Ai, tô ficando feliz Cadê? Pega aqui umas de dirt aqui Pode ser isso aqui, já tá bom Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Tá, duas tá bom Temos duas de oaki Vamos colocá-las aqui Agora é só fazer um shiftzinho básico Agora a gente vai quebrar aqui, ó Com um shift click Ó, dropou uma maçã Dropou uma maçã Dropou uma maçã Beleza A gente precisa de quantas maçã pra conseguir mesmo? Ah, com uma maçã já tem chance Vamos ver se vai então Dropou? Tá, então eu tenho que plantar ela aqui Pra virar uma árvore de maçã Hum, tá bom Tá bom Beleza Então vai ser nossa primeira farm de comida Legal, legal, legal Deixa eu coletar isso aqui também Porque é legal coletar Tá, não, beleza Eu tô feliz com isso Então se eu colocar uma terra aqui Eu pegar dois desse daqui Eu pegar duas inchadas Não Espera Será que esse item aqui O stone pixel Funciona como inchada? Não Tudo bom Tudo bom Clica aqui Planta Será que funciona com isso aqui também? Não Mas pra nossa sorte Eu tenho uma árvore de osso Então eu tenho o bone meu Foi? Tá, vou quebrar aqui Vamos ver se vai Tô com medo Ué, com ela não funciona? Ah, foi Beleza Por que não dropou uma maçã? E se eu colocar ela num bonsai? Vamos criar um bonsai só pra ela Calma Eu tenho mais clay? Não Tá, então eu vou tirar um desses bonsai aqui E eu faço de novo Vem cá Bonsai Clica aqui Aqui Coloca terra E a apple sapling Tá, vamos ver se ela dropa a maçã Ó, tá crescendo E eu acho que vai dropar a maçã Então aproveitando aqui Eu queria agradecer a todo mundo, mano Desde que apareceu o jazz do canal Já apareceu mais de 6 mil inscritos novos Então eu queria tirar esse segundo rapidinho Pra falar Sejam bem-vindos ao canal E eu espero que vocês gostem muito, beleza? Enfim, chega de enrolação aqui Vamos pegar nossa árvore E se você tá gostando do vídeo Deixa o seu like Que é muito importante pra essa série continuar E vamos pegar Essa daqui primeiro, né? Porque você não é bamba nem nada Mentira, vamos pegar essa daqui E Ó, vi uma maçã Quantas maçãs veio? Duas Hum, interessante Veio stick também Vamos ver se vai Ó, se vir duas nessa próxima também Tá bom Vamos ver Tá crescendo Eu acho que se a gente conseguir fazer isso A gente vai ter a nossa primeira forma de comida Porque por enquanto A gente tá tendo que comer Dirt Essa é essa corna aqui Olha o quanto ela recupera Se vocês olham ali Ela recupera quase um pernilzinho inteiro E essa furação dela É meio pernilzinho Então, tipo Eu tenho que comer toda hora E essa daqui já recupera 1,5 e 2 Entendeu? Então já ajuda bastante Ó, vamos ver Mano, dropou 3 agora Deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer Ó, tá recuperando tudo Será que vai? E olha aonde a nossa saturação tá Tá pela metade Então eu tenho que esperar a saturação desse Isso tudo pra gente começar a sentir Nossa, eu tô muito feliz Muito bom Muito bom mesmo Ó, outra coisa que eu tava bem interessado em fazer É fazer essa Cottonwood Sapling O que que ela é? Vamos ver Cottonwood O que que ela dropa? Eu nem sei o que que é isso Mas a gente tem que fazer esse item aqui Uh, pra fazer ela A gente tem que ter Cottonwood Acorde E Jungle Sapling Como que faz ela? Ah, beleza Ó, a gente vai ter que fazer Mud Colocar uma Clay Sapling Fazer uma Jungle Sapling Com a Jungle Sapling Eu vou colocar ela Pra secar Naquele negocinho lá Que a gente coloca na parede Ó, esse item aqui Olha O Dry Hack Daí ele vai virar uma vinha Daí eu vou misturar com 3 Bonimil Daí vai virar uma Cottonwood Sapling A parte boa que também Já vou ter uma Sapling de Jungle Que é uma maneira bem bonita, né? Eu podia começar a fazer a nossa base Expandir e tal Eu tô pensando em fazer isso em live Eu não sei se vocês querem Eu não sei se o meu computador aguenta Porque eu tô jogando um modpack, ó A 70 FPS Então será que em live Tem que falar pelo menos 60 Então eu vou dar uma testada aí E quem sabe Eu faça lives de Skyblock Beleza, galera? Então é isso, mano Já tá bom por hoje Já fiz muita coisa É nóis Vejo vocês amanhã aqui no canal Falou e Oba! Deixa o like, hein?